Tua boca é o alimento E põe meu desejo em movimento Tua mão é a chave Que traz minha alma à liberdade O teu olho é o farol Que me afasta do caminho do mal Que me afasta do caminho do mal A voz que no meu ouvido sussurra É luz no túnel dos mares da cura A voz que no meu ouvido sussurra É luz no túnel dos mares da cura Teu corpo é alavanca E me arranca da poça de lama Teu toque é violento Me empurra pra fora Me puxa pra dentro O teu cheiro era cachaça Me afoga em vinho Me empriaga Me afoga em vinho Me empriaga A voz que no meu ouvido sussurra É luz no túnel dos mares da cura A voz que no meu ouvido sussurra É luz no túnel dos mares da cura Voz que no meu ouvido sussurra As noturnas dos males da cura Voz que no meu ouvido sussurra As noturnas dos males da cura Teu sexo é a razão A certeza na pele e a beleza do cão Tua razão é a loucura De quem foge quando te procura Dor, paixão Você é minha bênção, minha malzão Dor, paixão Você é minha bênção, minha malzão Teu sexo é a razão A certeza na pele e a beleza do cão Tua razão é a loucura De quem foge quando te procura Dor, paixão Você é minha bênção, minha malzão Dor, paixão Você é minha bênção, minha malzão